Está lá em Bahia para conversar com uma mulher, mas ela não é qualquer mulher. Ela é uma mulher que vai contar aqui que por pouco ela perdeu a vida por causa da agressão do companheiro. Felizmente, né, ela ficou bastante machucada, mas já recebeu alta, já está em casa. Mas essa mulher agora tem coragem de falar com a gente e vai falar com o Betinho Nascimento. Oi, Betinho, tá contigo, amigo? É isso, Anny, a gente mostrou essa situação aqui ontem no nosso programa, a gente trouxe os detalhes e também o estado de saúde da vítima, que, graças a Deus, já recebeu alta. O fato aconteceu neste ponto, a vítima estava sentada nesse local, mulher de 37 anos de idade, e o ex-companheiro dela chegou, não falou nada e começou a desferir os golpes de faca. Uma crueldade, uma covardia. Vou conversar aqui com ela, a gente não vai identificar ela, não vai mostrar o rosto dela. Para preservar a imagem desta vítima. A senhora foi vítima dessa tentativa de feminicídio. Como é que tudo aconteceu e por que ele chegou com tanta raiva aqui, disse que estava embriagado? O que é que a gente pode falar sobre esse fato? Dizia que estava com ciúme de mim. Dizia que estava com ciúme da senhora, chegou aqui. Já existiam algumas outras agressões e ele já tinha agredido a senhora alguma outra vez? Tinha. A senhora tem denunciado ele já agredido? Ainda não. Ontem ele agiu, antes de ontem ele agiu dessa forma, né? Foi durante a noite, como é que foi? Conta pra mim como é que foi. Ontem, ontem e noite. A senhora estava sentada aqui na frente? Estava sentada ali na frente. Aí ele chegou, como é que foi? Logo foi 5 anos. Já chegou dando as facadas na senhora? Foi. Na hora, o que a senhora fez? Ele ajudou aos poucos, me deram ajuda. A senhora correu, foi em direção às casas aqui, batendo de porta em porta? Foi. E a senhora correu nessa direção aqui, subindo na rua aqui e ele foi atrás da senhora? Foi. Continuou sefaqueando a senhora, não? Continuou sefaqueando. O que a senhora pode dizer em relação a isso? Há quanto tempo a senhora vinha com ele? Dois meses. Estava 12 meses com ele? Estava. Mas já tinha se separado? A senhora tinha pedido para terminar o relacionamento? Tinha se separado. A senhora mora aqui nesse local e ele veio para cá? Foi. Aí o pessoal acudia a senhora aqui, a senhora foi socorrida? Foi socorrida. Quando chegou no trauma, a senhora viu ele lá? Como é que foi a situação lá? Ele chegou no trauma e depois ferido, não foi isso? Foi. A senhora viu ele lá? Vim. Eu chamei o homem do cara da polícia, estava atrás do cara de polícia, eu chamei o meu chamar, ele estava bem perto de mim. Ele estava perto da senhora? Estava. A senhora pediu para chamar e os policiais se separaram, não foi? Foi. Anne, eu vou conversar mais um pouquinho com ela daqui a pouquinho. No povo, na TV a gente vai trazer mais detalhes, vou conversar com a mãe também, vou continuar conversando com ela, vou convidar o pessoal do caso a assistir junto com a gente a partir de 11 horas da manhã. Eu vou trazer detalhes desse fato e esse fato de que ele chegou depois lá ferido no trauma é porque a população pegou ele aqui, agrediu ele e o Samuel foi e socorreu. Claro, vou fazer esse resumo também. Eu volto contigo. Betinho, amigo, muito obrigada. Mande um abraço para essa mulher aí que pela voz dela a gente consegue perceber o quanto que ela está traumatizada. mas eu preciso compartilhar isso com vocês porque é forte, eu sei, o relato é muito forte. Imagina, ela quase veio a morte, ela viu a morte, foi para o hospital e na hora que ela olha para o lado ela vê o agressor ali também machucado do lado dela sem entender o que estava acontecendo. Imagina o desespero dessa mulher, é muito forte, mas é muito real, é muito presente e infelizmente em muitas casas. Por isso é a minha última mensagem do dia de hoje. Para você, mulher, força, coragem, conta com a gente que a gente não vai te abandonar nessa luta, tá bom? Fica ligado na nossa programação. Betinho, permanece lá, vai conversar mais com ela, vai tentar entender um pouco melhor sobre esse contexto, até também, não só para entender esse caso, mas para alertar, para dar aqui um alerta, um socorro, um grito de atenção para tantas outras mulheres que vivem alguma situação de violência. E eu digo não só a violência física, tá? Presta atenção, mulher. A violência psicológica, a violência patrimonial, que é aquela que o homem não dá um real dentro de casa, deixa você lá, né, sofrendo. Enfim, meu povo, é a minha última informação, meu último recado dessa sexta-feira. Quero agradecer a vocês, está chegando na minha hora, agradecer a todos vocês por mais uma semana, tenha um excelente dia, vamos embora?